Carboni Veículos, olha, o legal é isso, ele tá fazendo uma condição pra você que chegar aqui comprar o carro do jeito que você quiser. Fala a entrada pequena que você vai fazer. É mil reais, quinhentos para o ato, quinhentos para trinta dias. Fala a verdade, não é um presente, você vai dividir, paga pouquinho por mês e já compra carro. Tem de tudo, pode financiar em até trinta e seis vezes e, falando que viu pelo Shop Tour, a transferência... Inteiramente grátis. Vamos começar por aqui, que modelo é esse aqui, Carboni? Esse é um Polo Classic 1.8M e 99 prata completo. Pra quanto? Dezesseis mil e quinhentos reais. Dezesseis mil e quinhentos reais. Aproveite, gente, do lado tem um Fiesta. Um Fiesta GL 1.02 mil verde, com vidro verde térmico, duas portas, por onze mil e quinhentos reais. Gostei, gostei. E tem um bonitão aqui, um Maréa. Maréa SX 1.816, válvula 2001, se existiu, completo, por vinte e quatro mil e quinhentos reais. E enquanto mostra mais o estoque aqui da Carboni Veículos, vamos falar, a entrada de mil reais divide em duas vezes, é isso? Em duas vezes. E financiamento em até? Trinta e seis vezes. E a transferência grátis pra você. Pra informações, qual o telefone? 417-3535. 417-3535. Carboni Veículos.